Nem os carros, nem cavalos É no nome do Senhor Que eu enfrento as batalhas Mas difíceis de lutar E eu sofri demais Mas não perdi a paz Pois o Senhor me escolheu Com Deus vencerei Com Deus vencerei Com Deus Seria a nossa força Minha força Meu auxílio Meu escudo e proteção É no nome do Senhor Que eu encontro a salvação Que eu sofri De paz Mas não perdi A paz Pois o Senhor Me escolheu E escolheu Com Deus vencerei E eu sofri demais E eu sofri E eu sofri Demais Mas não perdi Mas não perdi Mas não perdi A paz Pois o Senhor Me escolheu Com Deus vencerei Com Deus Com Deus Com Deus vencerei Minha força Meu auxílio Meu auxílio Meu escudo e proteção É no nome do Senhor É no nome do Senhor A paz Pois o Senhor Pois o Senhor Me escolheu Me escolheu Com Deus Com Deus vencerei Passaremos Passaremos pelas dores E eu sofri E eu sofri Demais E eu sofri Demais Mas não perdi Não perdi A paz A paz Pois o Senhor Me escolheu Com Deus Com Deus vencerei Com Deus vencerei Com Deus vencerei